Não, mas olha a Skazinha. Skazinha tá mutada? Pô, doido, eu tava falando com o microfone mutado. Ele vai me acertar, eu tava atrás do negócio ali que não atravessa. Não vai sair de lá, não. Valeu. Vai, clica, clica. É, acerto. Ah, ele tá bem aqui, doido, é bem aqui. Não, acerta só aqui na caixa, ó. Agora que consegue salvar de novo, vem. Caraca, acabou que eu... É só chegar no mestre. Ah, não dá mais não, acho que é a doido. Não, morre de novo. Não, 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 corre, 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 corre. Valeu. Caraca, aí, agora sai, né, carmissa? Aí, chatinho.